Fala gente, tudo bem? Como é que tá? Casal Itambé? Tô aprendendo muito com o Renan O Renan falou que é o seguinte ó Ele falou que você abaixa a mão Bota assim Pega no pescoço e fala que ia até morrer Fala que tem que ter uma lei Olha Palhaço Tem que ter uma lei Calma aí Bebi, pô, leite do caveira, bebi Olha, foi um trecho pro Max Golden gravando direitinho Tira pra te gravar mesmo Mostrando aí, pô, é tatuagem, pô Que é isso, Jarmin? Que o Sheik 4 prefere Ei! Qual é? Eu prefiro o dela, né gente? Aqui Tá com a cabeça doida ainda? Não, tô tranquilo Conversa aqui então com a galera aqui Você quer que a iluminação assim? Ou você quer assim mais light? Deixa mais light Mais light? É, tá suave Tá Eu vou fazer a live no PC Tá, vai lá Eu botei a minha calça ali Calma aí, calma aí Aí meu mano Sheik Tasca um beijão aí na nossa rainha Kim Com todo o respeito no mundo dos Gams Com todo o respeito no mundo dos Gams Com todo o up CА iria Obrigado Abora Com todo esse vídeo